Dois Gravando Gravando Vamos lá Desafio do Tuquinho, hein, Michael? Olha que lindo Ixi, vamos jogar logo, menino Ah, foi já aqui o peixe Esse canteiro eu ganhei de bosta Só tem jogado esse canteiro aqui O que que eu falei? Não, 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 não Não, 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 não Calma Calma Chote 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 Olha o que é isso Solta o que é isso Não, viu? Um a um Não, não tacar o que é isso Já vai eu, viu? Não pega, não pega Abriga, moço Perdendo a briga toda Eita, garceira 2x1 Vai dar vitória Já estou ouvindo a cara do Vitória 1 Vai dar, vai dar merda Está no saco Vamos nós Vai Pega, pega 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 Vai, vai Ixi Ixi De novo Me pegou Eita Que bolinha Que bolinha Perdeu Agora Du Pega a outra linha 3 3 3x1 3 Esse era grande Era grande Mais ou menos desse tamanho aqui Romário Opa Como é que é o dinossauro É um dinossauro Gente, vai deixando seu like É um vídeo só de brincadeira aqui entre eu e meu amigo Tuca Para vocês verem o quanto é aquele tanque de peixe que a gente estava fazendo Que a gente depois passou os peixes para ele Deixa o dedo e mete o like Dá o like aí, viu? Mete o dedo Deixa o dedo Fala que a gente liga Bota para arrombar Arrombe Olha E era grande 3x1 Pra cá A disputa será A faca da faca Ó Aqui 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 O que é que eu sou? Aqui Com a cor Aqui 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 Aquela parte lá não está doida. Bom? Está bom, Renan, sim. Não morde nada para pegar. Tem outro amatrichão, droga! Não, estou com uma amatrichão. Tem que tirar do barranco. Bota no teu saco. Ó, tirei. Vai? Não quero que vocês saibam para machucar vocês, vocês são novos. Bota dois. E dei o peixe para mim. Mas eu estou muito alvarado. E dei o peixe para mim, eu dei a escolha das linhas. E dei o peixe na minha linha. E dia 5 a 2. Porque esse aqui vai sair. Venha, venha, venha. Se é grande, deixa eu ver. Porque você veio para mim. Deu. 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 Perce. O que que é? Porque eu não joguei alguém ainda. Tá tirando onda ainda, ó. Ah, um pastinho apusado. Não, não é um pastinho. Eu vou pegar isso aí. Se quiser, eu vou passar apusado. Seis a dois. 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 Vaca, pulca, 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 pulca. Vaca. 5 pés. e aí isso é brodo grande a gente vai dar cabeçada essa é o monstro 6x3 gente 6x3 tem patinho 6x3 vai de bem? vai de bem 3x2 tem outra 8x2 1x8 5x4 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 1x4 2x4 5x4 O que é isso? E aí... É verdade! É verdade! É verdade! Música Venha, venha, venha que eu vou até você, venha, não cabeceia viu, vou botar o homem ali, você vai. Música 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 Vamos lá, vamos lá. 7x5 gente. Não é maior não é? Ei panela menino. Não é maior não é? 7x5. Não é maior não é? Panela não, viu? Eu vou pegar outro maior que eu vi agora. Não é maior não é? Um pouquinho, eu fui olhar para você e me perdi a cara. Estou muito estradinho aí. Eu vou pegar o maior. Olha só gente. Olha a panela do rapaz. Olha o tamanho dele. Olha. Olha o tamanho da minha mão aí. Meu Deus, é grande. O que mais? Aliás. O manchael até agora tem 5 peixes. 5? 5. Vou pegar mais um. Pode pegar. Você já vai acabar perdendo nem para não ficar feio. Não deixa que eu pegue. É o meu, gente. Não deixa que eu pegue. Não deixa que eu pegue. Não pode botar um peixe grande. Ele veio de longe. Não deixa que eu pegue. Vai ganhar só uma diferença. Olha o tamanho grande. Tem que tirar o peixe aqui. Cuidado. Se eu quero tirar ele ali, eu já era. De qualquer forma. Ah, pode. Eu não vou nem jogar a minha vida. Ali dentro que eu vou, já era. O que? Pode tirar. É só jogar pego aqui. Se eu quero tirar ele ali, eu já era. De qualquer forma. Ah, pode. Eu não vou nem jogar a minha vida. Ali dentro que eu vou, já era. Falei que não precisava nem jogar a minha vida. Entendeu? Mas está na linha. Vou jogar na boquê que pode ser pequeno, né? E aí, eu disse. Você viu como é que eu conheço o tempo? E eu disse que não ia dar tempo para jogar a linha, não foi? E não deu. Nossa, é caralho. Não estava aidsapando. Aqui, aqui, você está indo. Não, na boi é o leite, porque você está andando. Você está andando. Você não pipa de onde alguém está, entendeu? Aí você pega a linha para todo o dia, todo o dia. Quem reparou que quando você joga a linha para o peixe, já pega a linha para o lado do peixe, já pegou, pode segurar e vai correr a bolinha. Já está com uma caprichinha de novo. Lá não tem mais que o João, não sabe comprar um zão não, mas... Soltou. 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 Esse soltou. Hum, que carreira. Acho que não pegou bem pegado. Soltou, soltou, soltou. Acho que soltou ali. Já estava na linha. Pois é, soltou. Não pegou bem pegado, velho. Não, porque a parte não estava comprando zão não. Só ele é bonito. Abre aqui. E ele acabou. Undia dois. Undia dois. Nada. Um usade. E essa não veio, era direto. Delato. Depois eu falei e sumiu. Um usado sumiram. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só, olha só Deixa eu te dar uma olhada Aqui eu tirei, você pega lá, né? Não dá, não dá Agora, assim... O pai... O pai, o pai de pressão, né? Que que... Uá! Eu tava contando era pra você, seu besta Uh! Pra cá Pra cá Pra cá, tá no tempo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É galera, ficou 8 a 7 para ele, agora ele está lá alimentando os peixes, eu vou mostrar para vocês. Pegou o maior e os menor também, se fosse assim como está os peixes grandes eu tinha ganhado, porque eu não peguei nenhuma matrichãzinha. Olha como é que está de peixe galera, está bonito não está? Está lindo. Aquilo ali é tudo matrichão ou Tuca? Aqui? 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 Aqui?